Arroz de cuchá, torta de caranguejo e toda uma variedade de pratos típicos. Tantos sabores e fica até difícil escolher, mas uma coisa é certa. Uma delícia, uma delícia, muito gostoso, né? Tem que aproveitar, enquanto tá culinária na época de São João, muitos atrativos, aproveitando pra comer um pouco. Tão bom que tem gente que gostaria que o período nem acabasse mais. Uma comida muito boa, que é da nossa cultura, que era uma coisa que era pra gente ter todos os dias, né? Mas é muito bom ter que provar isso agora. Maranhenses e turistas, todos interessados em... Arroz de cuchá e camarão, torta de camarão, só as comidas típicas. Sempre em busca de coisa gostosa. Ah, com certeza. Todo esse interesse é motivo de animação pra quem vende, não só comida, mas também outros produtos, como o artesanato. No Centro Histórico de São Luís, a movimentação no período de pré-São João já é grande. E eles acreditam que este ano as vendas possam ser ainda melhores. É que além das já tradicionais manifestações culturais, a expectativa é de que toda decoração aqui do Centro Histórico possa atrair ainda mais pessoas. O São João no Maranhão é tradição, né? E esse ano com essa decoração ajudou muito, trouxe o turista, trouxe também o povo maranhense que deixou de visitar o Centro Histórico pela falta de movimentação. E esse ano a gente está vendo que houve um grande interesse em movimentar, né? E isso gera, com certeza, gera mais renda, gera mais lucro pra gente e a gente fica bem satisfeito. Com tantas opções, os turistas que vêm conhecer a capital... Ficam enlouquecidos.